O PROMAR, por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, nós tivemos para a safra 2015-2016 um aumento de 20%, chegando a quase 29 bilhões de reais, para ser mais exato, 28 bilhões e 900 bilhões de reais. É bom nós lembrarmos que em 2002, 2003, os recursos do PROMAR estavam na casa de 2 bilhões, e agora, como eu disse, aproximando da casa dos 29 bilhões. Além dos recursos do PROMAR, nós avançamos também com o Seguro Safra, no apoio ao cooperativismo, no apoio às políticas de assistência técnica. A presidenta Dilma anunciou o presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, lembrando que a assistência técnica é fundamental para o desenvolvimento da agricultura, e nós estamos encaminhando à presidenta também, dentro das recomendações que ela nos deu, o nosso projeto concreto, o nosso plano para viabilizar o assentamento durante o seu período presidencial, das famílias assentadas no Brasil. Como é que está a pressão dos movimentos sociais, do MST e tudo mais? Isso faz parte para que saia logo esse plano? Nós temos uma relação muito construtiva com os movimentos sociais. Eu recebi todas as entidades e movimentos ligados à luta pela reforma agrária, ao desenvolvimento da agricultura familiar, do cooperativismo, da agroecologia, das entidades e movimentos que representam as populações e comunidades tradicionais. E mais recentemente, nós tivemos uma tarde inteira, numa reunião extremamente construtiva, com os principais representantes dessas entidades e movimentos. É claro que eu não quero entidade chapa branca, eles devem cobrar de nós. Mas nós precisamos ter uma relação de diálogo, estamos tendo e estamos respondendo às demandas e expectativas desses movimentos. Ministro, qual foi o papel do Pronaf para a construção desse cenário de sair do mapa mundial da fome? Qual o papel dele desempenhado ao longo desses últimos anos? Um papel fundamental. O Pronaf promoveu efetivamente o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil e a agricultura familiar responde, segundo as pesquisas, por cerca de 70% da alimentação da população brasileira. Lembrando, como você disse, a grande histórica conquista que nós tivemos em 2014, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome. Essa é uma conquista que nós precisamos preservar. Além do Pronaf, nós tivemos outros programas importantes. Um deles ligado ao Pronaf, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. É claro que outros programas sociais, como o Bolsa Família, as aposentadorias rurais, também cumpriram um papel. Mas no sentido do desenvolvimento e da produção da agricultura familiar, o papel do Pronaf foi preponderante. Ministro, eu volto a insistir, o senhor falou, aumentou os recursos, tudo bem. Mas a dificuldade está sendo no aumento das exigências dos bancos e reduziu realmente o acesso nesse primeiro momento. Isso preocupa? O MDA está monitorando essas exigências? Nós estamos atentos. É claro que o exercício da função pública, uma perspectiva ética, de compromisso com as pessoas, no nosso caso, de compromisso com as agricultoras e agricultores familiares, com as trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra, pressupõe de nós uma vigilância permanente. Nós trabalhamos muito para ir vencendo desafios. Nós sabemos que os desafios existem, mas existem para serem enfrentados. E nós carregamos a força de sabermos aquilo que nós já conquistamos. E a partir das nossas conquistas, eu tenho plena consciência de que nós vamos continuar avançando. O ministro, o senhor falasse da universalização da assistência técnica com a vigência da Anatéria, enfim, assim. Pois é, eu penso que esse seminário é muito importante. São pessoas do Brasil inteiro que estarão aqui em Brasília durante dois, três dias discutindo a assistência técnica e a extensão rural. Teremos no ano que vem, em abril, a Conferência Nacional de Assistência Técnica. E nesse processo, enquanto isso, nós estamos consolidando a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. É claro que a agência não será um órgão pesado, será um órgão também de interligação, de parceria com as experiências que nós já temos. As agências não governamentais, as universidades, mas certamente a Anatéria vai potencializar essas ações e essas parcerias. O ministro, o senhor pode dar só uma palavrinha sobre a participação crescente das mulheres assinando aí os contratos do Pronaf. Qual a importância disso? Nós estamos trabalhando muito nessa perspectiva de assegurarmos às mulheres agricultoras familiares rigorosamente os mesmos direitos que os homens. O primeiro passo é nós garantirmos que as mulheres tenham acesso ao crédito, porque o crédito é a base do desenvolvimento da agricultura familiar, assim como também o acesso à terra. Não é uma questão fácil de resolver por conta da nossa tradição, da nossa história, mas nós estamos fortemente comprometidos com esse objetivo e já temos importantes conquistas. Agora nós estamos trabalhando muito, concretamente, a partir da Marcha das Margaridas, com a implementação vinculada ao Minha Casa Minha Vida Rural, dos quintais produtivos, que visam exatamente possibilitar uma ação efetiva da mulher na agricultura e ao mesmo tempo também preservando o seu espaço de vida familiar e o contato com os filhos. O senhor já tem uma data para esse plano da reforma agrária? O senhor vem acompanhando esses números deste ano que mostram uma violência aumentou um pouco mais no campo, no mortes. Como é que o senhor avalia isso? Primeiro, a violência é inaceitável. Cada vez que acontece, fere o coração da gente. Eu penso que nós, no Brasil, todos nós, pessoas de bem, pessoas de boa vontade, as igrejas, as universidades, os movimentos sociais, os governos, em todos os níveis, federal, estaduais, municipais, nós temos um compromisso ético fundamental, que é confrontarmos a violência no Brasil, a violência em todos os níveis. No nosso caso especial, nós confrontarmos a violência no campo. Esse é um grande desafio. Mas, por outro lado, como eu já disse aqui e reitero, nós tivemos conquistas importantes e essas conquistas, já foram mencionadas, o PRONAF, o PAA, agora a construção da ANATER, a assistência técnica aos agricultores familiares, nos dão a convicção de que nós estamos em condições de enfrentar, superar os desafios. Com relação ao assentamento das famílias, um dado importante, este ano, 2015, nós já assentamos 10 mil acampados, 10 mil famílias já foram assentadas. O nosso objetivo é, até o final do governo da presidenta Dilma, assentarmos em condições dignas as famílias acampadas hoje no território nacional. Nós sabemos que é um grande desafio. Não se trata aqui de estar fazendo uma promessa. É um desafio para nós, é um desejo nosso. Eu sei também que é um desejo da presidenta. Precisamos do apoio também dos governos estaduais, municipais, da sociedade. Mas eu estou cada dia mais convencido, e este é o meu sentimento da presidenta Dilma, de que um ser humano não deve viver na lona. Tem data? A data, como eu disse, é assentarmos as famílias acampadas até o final do governo da presidenta Dilma. O plano, o plano para anunciar esse novo plano, você já sabe as fontes, recursos para... O que precisa de recursos, principalmente para você fazer a repórter? Nós estamos buscando recursos, inclusive potencializando as possibilidades do INCRA, através, por exemplo, do Imposto Territorial Rural, do ITR, que deveria ser cobrado pelos municípios. Muitos não o fazem. Nós estamos defendendo que o governo federal assuma esse tributo e que ele seja direcionado para a reforma agrária. Estamos buscando outras fontes também de recursos, mas o plano como tal, a proposta como tal, já foi encaminhada à presidenta Dilma com esse horizonte de quatro anos. Muito obrigado.